Esse vídeo aqui parece que foi feito pra mim, são técnicas de combate de como você se livra de qualquer animal, mano, eu vou ter que lutar com eles eventualmente, então aqui tem como espantar esses bichos, como assustar eles, óbvio, eu nem preciso dizer que, bicho, não tente fazer isso, tá, se você se encontrar numa situação, por exemplo, que tem um canguru doidaço te perseguindo e ele quer te matar, tá falando aqui, é só você começar a tossir. Eles percebem isso como um sinal de doença e sabem que não é pra te matar, porque depois ele iria te comer, né, o canguru é carnívoro, afinal de contas, então ele só vai embora, canguru tosse? Eu acho que não, velho, sei lá, parece muito fake, tá ligado? Eu não testaria não. Ah, isso aqui é importante, contra macaco, tipo assim, você não ganharia de um chimpanzé, bom, não existe um ser humano, talvez um chimpanzé criança ou adolescente ou uma fêmea já enfraquecida, mas se for um homem macho, um homem muito macho, né, contra um chimpanzé macho, o chimpanzé ganha, todas as vezes. Então, você não quer que eles fiquem agressivos pra cima de você, você não pode mostrar o dente, porque o sorriso da gente, que seria uma emoção positiva, né, uma demonstração positiva, pra eles é visto como uma demonstração de ameaça. Até porque eles dão risada pra baixo, né, tipo, aquele negócio assim, deixa eu ver, isso aí é fake pra caceta. Ó, risada do chimpanzé é tipo um sorriso pra baixo, tá ligado? E a gente não consegue fazer isso. Gorila, se entrar um gorila na sua casa e quiser te matar, você tem que sentar, porque se você parecer mais, mais maior do que eles, mais maior é estranho, eles vão achar, vão ser territorialista e vão querer te matar e te expulsar da sua própria casa. Urso, você se finge de morto, tá, essa é clássica, vai, o urso, ele não tem interesse em travar uma batalha contra alguém que não vai ser um bom oponente, né, ele luta por honra, não é por necessidade. Um jacaré, mano, esse aí, acho que a única coisa que você tem que fazer é rezar pra Deus, porque ele não é tipo um primata ou um mamífero que consegue compreender o que você tá fazendo, não, ele não tá nem aí. Então, tá falando pra você enfiar o dedo no nariz do jacaré, vai fazer ele te soltar, será? Eu fico pensando isso, tipo, o bicho te mordeu, beleza, você não tem mais nada pra fazer. E enfiar o dedão aqui no olho do bicho e empurrar pra dentro do cérebro, será que rola, tipo, pra qualquer animal? Ou será que é difícil fazer isso? Acho que é meio difícil, né, eu não vou fazer isso porque senão meu olho vai entrar pra dentro. Honey Badger, esse gambá aqui, cara, ele é um bicho que, ele tem uma mordida muito forte, ele tem garras que podem te machucar, só que ele é pequenininho, tipo, dificilmente tu vai morrer pra um desses, tu ganha uma batalha, tu vai sair machucado. Então, o que você quer fazer pra sair menos machucado é acertar ele na cabeça. Se você pisar, ó, mano, olha o que tá escrito aqui, pelo amor de Deus, mesmo com a pele muito grossa e forte deles, eles não conseguem se proteger de múltiplas pisadas na cabeça. Então, você pisa na cabeça desse bicho até ele morrer, mano, triste, né? Então, não pise no corpo. Tá, um bisão, você tá nos estepes norte-americanos e aparece um bisão querendo te matar. Se você ficar completamente em silêncio, eles... Por quê, mano? Eles são, tipo, eles são cegos? É tipo o bicho daquele filme em um lugar silencioso, acho que era isso, né? É esse mesmo com o Jim do The Office. Se tu fizer algum som, já era. Os bichos te ouvem e te matam. E o bicho desse filme é bem esquisito, né? Vamos ver aqui, tem alguma foto do monstro? É, é tipo um demogogo mesmo, meio merda, mas ele aparece, tipo, três segundos no filme. Então, o bisão é tipo isso, pelo dia, mano, não acredita nisso. Mas também não vai de vermelho no meio de uma manada de bisões, tá? Tudo pra dar errado. Ah, contra hienas, não fuja. Se você virar as costas e sair correndo, eles te veem... E pra cachorro funciona isso também, né? Acho que qualquer caçador, pelo menos de caçador de grupo, né? Que é o caso das hienas, percebe uma presa como alguém que vira as costas e sai correndo. Tá com medo. Então, isso é bem claro, tipo, pra cachorro e tal. Tem um cachorro doidaço na rua latindo pra você. Se tu manter tua posição, e digo mais, tu sair em disparada correndo pra cima dele, o bicho vai ficar tão doido. Eu sei porque lá em Rio Claro tinha muito cachorro de rua e, às vezes, eles estavam ensandecidos, tá ligado? Às vezes, eles ficavam territorialistas. Se tu correr na direção do cachorro, ele vai se borrar e sair correndo. Não importa o tamanho do cachorro. A hiena deve ser meio parecida. Se tu virar as costas e sair correndo, o bicho pensa, vou pegar. Daí ele vai e morde, daí você tem que, no pronto-socorro, tomar sete injeções na barriga. E até hoje, eu não sei se isso é mito ou não é. Já falei mil vezes que é isso que acontece, pra ver se tu não pegou raiva. Se tem um cachorro com raiva, ele vai te morder. Mesmo se tu ficar de frente pra ele e sair correndo na direção dele, ele vai te morder porque ele tá puto, ele tá com raiva. Mas a hiena é um bicho, porra, ele é um bicho parrudo, né? Tem umas hienas aqui que não são tanto. Mas olha o tamanho da hiena, perto da cabeça de um ser humano, né? Tem várias espécies de hiena, pelo jeito. Mas essa aqui, que é a clássica africana, pô, essa aqui ela é meio sinistra. Eu não queria estar contra... Eu preferi, acho que, lutar contra um bando... Um leão só, do que contra um bando de hiena, sinceramente. Ainda mais se for a hiena caôlia. Essa aqui é a véia de guerra. Urubu, o que você faz pra não ter que lutar contra o urubu? Fique longe de cadáveres. Mano, na moral, você só dá um chute no urubu que ele vai embora. Você tá lá no Polo Norte viajando e encontra um urso polar. Não faça contato visual, porque eles veem isso como sinal de agressão. Acho que qualquer criatura, pelo menos mamífero, né? O olho é uma coisa muito potente. Então, ah, você fazer contato visual com o cachorro, quer dizer... Ou que você quer predar ele, né? Tipo, um cachorro com um gato. Qualquer bicho que tenha uma vivência predatorial, dá uma nóia, né? Ou fazer contato com um tigre e tal, qualquer coisa assim. Dá uma certa nóia no bicho e em você também. Por isso você tem que meio que dar uma ignorada, assim. Ah, legal, né? Tem essa Snapping Turtle. Pra quem não sabe, a Snapping Turtle não é essa tartaruga bonitinha que tá aqui. A Snapping Turtle, ela parece mais um dinossauro com uma boca imensa. Olha a mão do cara, entraria facilmente aqui. E a boca dela é feita de pedra. Eu sei lá, mano, se porra de material é esse. Mas olhando pra esse bicho, ele é feito de pedra, claramente. E a mordida dói, muito. E vai arrancar seu dedo. E daí a estratégia, a grande estratégia aqui dos caras é... Fique calmo. Se você ficar muito nervoso e tentar puxar, elas vão morder mais forte ainda. Então fique calmo. Cara, eu acho que o único jeito é... Esse bicho te mordeu e não quer soltar? Sei lá, velho. Reza pra você ter uma faca por perto e enfiar no pescoço dele, alguma coisa assim. Porque ele não vai soltar e você não vai ter mão pra puxar ele soltando. E é isso. Eu vou procurar uma mordida de cidadão. Eu não sei se eu vou mostrar. Eu vou procurar só uma mordida. Tá, essa aqui foi de boa. Javali, se você não morrer imediatamente com o ataque dele, você não vale o trabalho que vai ser te matar. Então eles vão embora. O Javali come de tudo. Porco é foda, né? Qualquer coisa que você joga, ele come. Então a estratégia é você proteger os seus órgãos vitais. Cara, a estratégia contra Javali, ele é um dos poucos bichos que não consegue... Dos predadores, né? Aí, se ele for te predar, claro. Que não consegue subir numa árvore. Então eu acho que a primeira parada que você quer é subir numa árvore. Ponto. Aí ele vai embora. Mas depois disso, putz... Eu não sei se não tiver árvore por perto, é. Você tem que proteger seus órgãos vitais. Ou espera ele vir correndo, correndo, correndo. Aí tu... Pula por cima dele. É dele. Caralho, velho. Fui tapeado. Vou embora. Ele não gosta de ser tapeado. Cavalo. Isso é meio óbvio. Não chegue por trás de um cavalo. Jamais. Pode ser um cavalo domesticado. Pode ser um cavalo manso. Não fica atrás do cavalo porque ele vai te dar um coice. E o coice do cavalo é foda, mano. É um dos piores golpes que existe na natureza. Talvez perde pro coice da girafa. Mas não muito. Lobo. Também reza pra Deus. Tira um terço e reza pra Deus. Acho que é a melhor coisa que você faz. Tá falando aqui, assim como eu falei das hienas e dos cachorros, a mesma coisa funciona pro lobo. Faz sentido. O lobo nada mais é do que um cachorro. E vice-versa. Você não pode correr deles. Claro, eles são mais rápidos que você. E eles estão em bando. Então o que você quer fazer é ficar parado e... Meteu o louco, velho. É a única coisa que você pode fazer pra ganhar de um lobo. Corre pra cima deles. Taca pedra. Taca pau. Talvez eles vão falar... Mano, esse brother é meio doente da cabeça. Melhor a gente não fazer nada não. Vambora. Alce. Se um alce estiver puto contigo, você vira uma bola e finge de morto. E é isso. Essa posição vai te ajudar... Mas ele não é que nem um urso que não gosta de não ter a honra da batalha. Não. Ele só é muito filha da puta. Então essa posição vai te ajudar a proteger a sua cabeça e seus órgãos. Não levante até ele ir embora. Ele vai te pisotear, pisotear, pisotear e você não vai conseguir fazer nada. Só fica ali sendo pisado. Tubarão. Mesma coisa que o jacaré. Se ele te morder, pau, segurou, tenta enfiar o dedo no... Provavelmente você não vai ter tempo de pensar nisso. Você vai estar sendo levado pro fundo do mar. Mas tenta enfiar o dedo no olho dele ou nas guelras dele. Puxar na guelra também deve fazer um estrago. Raya tá falando a pior dica possível. Tá numa região que tem raya. Geralmente essas de rio que fica enterrada, né? Tá falando pra você puxar o seu pé. Inclusive a de rio é venenosa. Essa aqui, mano. Ela fica camuflada no fundo. Meu Deus. Olha o tamanho disso. Cara, e a de rio? Eu achei que as de rio eram pequenininhas. Caralho, olha o tamanho desse bicho, velho. Ou, na moral, não tô acreditando não. Mas elas tem esse ferrão venenoso. Que é complicado. Daí tá falando pra você puxar o seu pé embaixo pra ir sentindo, né? Mano, se você pisar nela, ela vai sair, vai te dar uma ferroada. Vai boiando, vai nadando. Não encosta no fundo do rio. Não é mais óbvio? Ah, essa aqui é fácil. Como não ser atacada ou ganhar de uma águia no ataque? Fique longe dos ovos dela e dos ninhos. Elas podem ser extremamente defensivas, meu amigo. Deus fez a terra pra nós humanos, tá, águia? Tu não vai me falar onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Até porque eu te odeio. E você nada mais é do que um frangão. Pode vir, águia. Tô nem aí. Vou chegar perto do ninho e vou comer seu ovo. Isso ficou bem estranho. Cougar? Como é que é o nome desse bicho em português? Leão da mont... Não, não é leão da montanha. Tipo, pantera? Tem esse bicho no Brasil? Eu só não lembro o nome. Deixa eu ver. Puma? Onçaparda. Porra, óbvio, né? Onçaparda. Sussuarana, é isso. Sussuarana. Se tu pegar uma sussuarana, uma onçaparda e ela, porra, tiver louca pra te matar, você tem que gritar, mexer o seu braço igual um boneco de posto e jogar pedra nela pra ela ver se ela vai embora. Ou, tem aquele vídeo do cara. Isso é foda. É um vídeo de seis minutos e, tipo, aparece esse puma aqui na estrada, né? O cara tava fazendo uma trilha e o puma tá lá. Deve tá, hein? Isso aqui é um puma criança? É, eu acho que é um pequenininho. E daí vai vir a mãe daqui a pouco. Prau! Saiu, tá correndo na direção do cara. O cara faz a bosta de sair correndo, mas tá certo. Ele não vira de costas. Ele começa a andar pra trás. E ele vai saindo do território. E é... Mano, bicho grande pra cara. Ele vai chegando perto. Ou, lugar bonito demais, né? Tudo meio rosa. Parece, tipo, Japão feudal. E o puma vindo. Fazendo barulho no chão. Se o puma quisesse atacar, ele já tinha atacado. E daí o cara vai andando de costas. Ô, tô saindo. Tô saindo. Tô saindo. Pode deixar. Ele mora. E o puma vindo. Mano, isso aqui já faz dois minutos. Fazendo essas porras no chão. Esse movimento. Parece que tá voando. Né? É porque eu não tô com som aqui. Mas se quiser ver esse vídeo, procura o título aí e vê com som. Que é uma coisa insana, velho. Faz esse barulho aí. Mano, vai se fuder. E o cara indo pra trás. Ele... Mano, pelo amor de Deus. Para de me seguir. Ah! Vai embora. Ele começa... Ele desespera, mas ainda assim andando de costas pro bicho. Filmando todo tempo, claro, né? Ô, isso é bem tenso, hein? E aqui já tá cinco minutos de vídeo. O puma não deixou. Não foi embora. Daí o cara ficou puto. Mano, preciso fazer alguma coisa. Daí, prau. Foi embora. Finalmente. Depois de... Cara, olha. Seis minutos de você sendo perseguido por esse bicho. Seis minutos mais demorados da sua vida. Tenso, hein? Dragão de comodos. Se tiver sendo perseguido, corre em zigue-zague. Eu já ouvi isso sobre o jacaré, né? Pra correr em zigue-zague. Porque eles são ruins de fazer. Mano, é bem idiota. Se tem um otário. Você tá seguindo alguém. A pessoa tá correndo em zigue-zague na tua frente. O que você faz? Corre reto. Que você vai chegar bem mais rápido nela. Dragão de comodo. Mas a mesma coisa. Começa a correr em zigue-zague. Ele vai seguir reto. Te pegar no meio do zigue-zague. Raposa. Tente fazer barulhos altos. E bater palma. Mano, dá um bico nela. Só isso, tá ligado? Tenta dar uma bica. Ela vai sair correndo. Rinoceronte. Não corra. Péssima ideia, talvez. O rinoceronte é um dos bichos que você pode subir numa árvore também. Não corra deles. Isso vai deixar eles assustados e provocar mais ainda. O que você faz então? Ficar parado? Esperando ele vir na tua direção e dar uma narigada? É difícil. Pra quem não lembra, o casuar, né? É esse bicho aqui. E ele fica nas praias e tal. E ele é muito bonito. Só que ele é tipo um avestruz um pouco menor. E ele é um bicho forte. Ele é um bicho que tem uma garra grande. Um tanto perigoso. Se ele se invoca contigo, pode dar uma bosta federal. Geralmente ele não se invoca. Ele é bem de boa. Tipo um dinossauro, né? Ave mais perigosa da terra. Olha lá. Ele é um bicho até que grande. A garra dele dá uma certa furada aí que você não quer ser furado. Então o que você quer fazer em caso de ataque de casuar é ficar igual um bonecão de posto. De novo, essa técnica funciona pra vários bichos. E isso vai desencorajar eles de atacar. Então é só ficar rodando o braço assim. Olha lá. De novo, o jacaré tá falando. Corra reto. Não corra em zigue-zague. Porque isso é um mito. Corra reto deles. Aí ele vai ser mais rápido que você te pegar. Já viu a velocidade de um jacaré, mano? Igual um leopardo. Sei lá, velho. Puxa, é rapidaço. Questão é, ele tem quatro patas. Você só tem duas. Se ele quiser te pegar, ele vai te pegar. Se for tipo aquele crocodilo de três, quatro metros, tá ligado? Elefantes, encontre uma pedra ou uma árvore gigante e fique atrás. Tipo uma barreira, tá ligado? Quando alguém quer te pegar e tu fica atrás de uma coluna e fica circulando a coluna. É tipo isso que você tem que fazer com o elefante. Hipopótamo, suba numa árvore e espere ir embora também. Mais um bicho que não consegue subir em árvore. Contra cachorro. Cachorro mordeu a sua mão. Tá, mas tipo assim, só se ele estiver mordido de assim. Porque tá falando pra você colocar sua mão mais pra dentro ainda pra sufocar ele. Mas como? Tipo, se ele mordeu aqui, você faz o quê? Onça. Se você vê uma onça, você não é mais rápido que ela, não tente correr. Então você tem que parecer maior. Ah, depende da situação. Se ela tá sendo territorialista, se ela tá querendo te caçar. Se ela quer te caçar, sim, faz sentido. Se ela tá sendo territorialista, tu faz igual o cara do vídeo, né? Vai saindo sempre de frente pra ela. Anaconda, porra. Uma anaconda, aquela cobra de sete metros. Isso aqui. Ela te pegou, tá começando a te engolir. O que você tem que fazer é pegar o seu celular. Ela ainda tá só engolindo o seu braço. Tá de boa, por enquanto. Pega o seu celular e coloca uma música calma. Elas vão ficar bem calminhas e te largar. Puta ideia, idiota, né, velho? Sei lá, tenta arranjar uma faca e ficar na cabeça dela. O único jeito. Ah, tigre. Use o flash da sua câmera. Pra deixar isso com medo. Não sei não, velho. Leão. Grita. Sei lá, também parece meio errado. E morsa. Se você não tiver uma arma, a sua melhor ação é sair correndo. Se você estiver na água, daí fudeu. A morsa é carnívora? Não, é só se ela estivesse em territorialista, né? Morsa. Ah, mano. É um bicho de, tipo, quase uma tonelada. Tu não consegue ganhar disso. Se ele se invocar contigo e tu estiver na água, já era. É isso. Mas, enfim. Não tente nenhuma das técnicas mostradas nesse vídeo. Pelo amor de Deus. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.